Eu tenho certeza que você já teve essa dúvida quando vai participar de um processo seletivo justamente no momento que você vai enviar o seu currículo, você se questiona. Devo enviar o meu currículo com ou sem foto? Quer saber mais? Só depois da vinheta. Olá, eu sou Fábio Gonzalez, seja bem-vindo ao Valorize-se, seu canal de carreira, comportamento, gestão e empregabilidade. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, pois toda segunda-feira, às 20 horas, traga conteúdos novos que vão alavancar sua carreira, que vai desenvolver a sua empregabilidade. Currículo, devo enviar com ou sem foto? A resposta é não, exceto se na publicação da vaga a solicitar ou se o recrutador pedir. Por que você não deve incluir sua foto no currículo? Porque a etapa do recrutamento tem de ser imparcial, sua aparência não é relevante para a sua classificação. O que é relevante para você se classificar são as palavras-chave entre a publicação e o seu currículo. Quanto mais der em match, maior será a probabilidade de você furar a barreira do recrutamento e passar para a seleção e ser entrevistado. O recrutador vai solicitar sua foto se a aparência for um requisito para a vaga. Se não for, não há necessidade alguma de você incluir sua foto no currículo, a não ser que você queira colocar. Caso o recrutador solicitou o currículo com foto ou você queira incluir, as dicas são Primeiro, fundo da foto tem de ser sempre branco para alinhar com o fundo branco da página do seu currículo e não criar nenhum efeito retângulo de foto de 3x4. Segundo, embora o enquadramento da foto tem de ser igual a uma foto 3x4, você não precisa ficar sério como se estivesse tirando uma foto por um documento oficial de identidade. Pode sorrir. Terceiro, vestimenta, o dress code, tem de ser formal sempre, não tem para onde correr. Gostou do conteúdo? Então deixe o seu like que isso ajuda bastante o canal. Espero você até o próximo vídeo e lembre-se, valorize-se porque você é capaz de fazer melhor. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho